O artista sempre lida com consciente ou inconsciente, sempre nas suas lembranças, mas no caso, eu comecei, no meio do meu trabalho todo, entre pintura, gravura, entre mídias e outros, eu comecei a fazer uns mapas, ainda nos anos 70, de metal, dentro dessas geografias que eu comecei a mexer com o desenho também, mas comecei a dobrar folhas de cobre, fazendo situações geográficas onde a questão do Brasil, como é que o sul implicava em problemas, questões, se for reparar dentro de um momento da própria ditadura, mas não é a ditadura que me fez começar a fazer só os mapas, também os meios de uso de materiais que não são conhecidos como sendo da arte, porque aqui é uma folha de cobre que eu comecei a cortar e a dobrar com alicate, ou seja, com aveio, formido, como é feito assim. Mas o que há que eu comecei a fazer esses mapas, eles não tinham, vamos dizer, um pouso, eles estavam esperando, vamos dizer, a deriva, eu fui acumulando numa gaveta desde 70 e tanto, mapinhas assim, soltos ali, não estavam mortos, porque mapa não tem pai e mãe, enfim, eles estavam na gaveta muito mal assentados. Mas eu tenho outros trabalhos, continuo a fazer outros trabalhos, expulsões aqui no exterior e nunca deixei de ficar em busca de um contêiner para aqueles mapas e estou lá para 95, então 20 anos, eu estou passando em lugares que eu costumava passar para olhar o rio, eu gosto muito de ir, assim, labirinticamente, agora não dá mais, e encontrei no chão, assim, uma gaveta ferrujada de um arquivo cuja história, cuja memória eu não sabia, nem deixei de saber, e foi um encontro, um encontro que achei muito, muito emocionante, porque eu não estou procurando, mas estou passando e estou encontrando e disse, esse é o contêiner no centro do fundo, é um contêiner que eu não fiz, não é criado por mim, traz uma memória, e agora vamos ver o que que faz mapas se entrarem em gavetas de arquivos diversos, como essa, no caso, todas essas, e, então, comecei a juntar isso com mel, calpingando as gavetas, realmente, é muita bagunça que a gente faz, mesmo sabendo, quando são técnicas precisas, isso não é técnica, é a gaveta, ela tem os buracos dela, o mel é mole, eu pensei, não, o mel é que fica bom, mergulhando, cheguei a encáustica, como nunca trabalhei em cáustica, uma técnica da idade média, e aí eu disse, sim, vou derreter e vou ver, vou mergulhar na encáustica, então, daí até desenvolver um trabalho que o público pudesse ver e não visse apenas uma alquimia, né, assim, mal resolvida, e durou algum tempo. As gavetas, eu comecei a limpá-las de, pelo menos externamente, de memórias anteriores, para chegar até o aço, elas são feitas de aço, lá no fundo, né, e tudo, enfim, isso é a história das gavetas, eu chamo de fronteiristas, desde então, os trabalhos são esses, fronteiristas, como eu disse que, na terminologia que uma canalista me disse, não dá esse nome, porque fronteiristas são borderlines, eu digo, então é isso mesmo. E aí E aí